Agora, que tal aproveitar o tempo de espera do transporte público para colocar a leitura em dia? Assim como a Transúrbia e as Indroviárias do Catamarã, também tem sua biblioteca. Em parceria com o Banco de Livros, foram criados espaços de cultura para quem faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba. E o melhor, sabe aquele livro que você não consegue parar de ler? Não precisa devolver no fim do trajeto, dá para levar para casa. No smartphone, tem um mundo a ser destrinchado, sem dúvida, mas os livros... Acho que é legal, né? Pode levar para casa, né? Velhos e bons companheiros da imaginação e do autoconhecimento, os livros aos poucos vão conquistando quem espera o catamarã chegar. Acho que é interessante, enquanto o pessoal está andando no barco ou parado, está aproveitando para ler. A iniciativa é uma parceria da empresa que administra o catamarã e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Nesses espaços onde nós temos a circulação de pessoas, e principalmente aqui na Katsuki, as pessoas aguardam a vinda do catamarã. E depois tem o período de travessia, que também é um período que a pessoa fica ali sentada, mais ociosa. Então, é um espaço que pode, sim, viabilizar a formação de novos leitores. Para levar um exemplar, é só querer. Não precisa se cadastrar. Qualquer cliente, qualquer usuário do catamarã, ele tem que se sentir à vontade para pegar o livro que deseja. É diferente, ele pode ler durante o momento de aguardo da próxima embarcação, ou ler durante a própria travessia. Se ele preferir demorar um pouco mais, alguns livros um pouco maiores, poderia levar para casa. Desde que o catamarã começou a fazer a travessia entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba, o lago ficou bem mais atraente para os gaúchos. Com literatura, fica melhor ainda.